Pra você que quer ficar por dentro do que tá rolando no COD nos próximos dias. Dia 15 agora, 1h30 da tarde, tem o COD Next, que vai trazer informação sobre o Multiplayer do Modern Warfare 2, que tá lançando agora dia 28 de outubro. Vai ter revelação e informações sobre o Warzone e o COD Mobile, que tá todo mundo também aí falando sobre Verdansk no COD Mobile e tal. Eles vão trazer essas informações. O beta do Modern Warfare 2 vai lançar agora no dia 16 e 17, pra quem fez o Early Access a pré-compra no PlayStation. No dia 18 e 19, quem não fez a pré-compra já vai poder testar o beta. No dia 22 e 23, quem fez o Early Access de todas as plataformas, mais a galera do PlayStation que vai poder jogar de novo, vai poder testar. E no dia 24 e 26, agora é tudo em setembro, a galera que não tem o Early Access vai ter acesso ao beta. Então pra você ficar ligadinho aí, tá perdidinho das datas, é isso que vai rolar nos próximos dias.